Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo E agora eu estou aqui, e aí meu jovem? Ele vai voltar pra cadeia, aquele ladrão safado E aqui é a terra de patriota É isso aí meu amigo, concordo É isso aí Meu Deus, padre e família É isso aí, meu gente Então eu estou aqui no local da concentração Joaqueline, meninas, beleza? Fala, Bíblia E aí, amigo? Muito mais Certo, gente? Então, eu estou aqui Entre Itamaraju, que é a minha cidade E Prado, fala amigo Fala, né? Então, já tem muitas motos aqui Já são Mais ou menos 14h30 E a previsão aqui É pra gente sair E aí, amigo? A previsão aqui É pra gente sair 20h E aí, galera? Ronaldo Cheguei Beleza? Beleza? Vamos lá, gente Que aí, amigo? Beleza? Obrigado Ei, meninas E aqui, gente Os carros todos enfeitados Todos de verde e amarelo Ó, aqui, ó É o Capitão Brasil É isso aí Concordo É a esquerda E eu sou dado Mas Deus é maior E seguindo em frente É apoio Ao nosso presidente TV Rádio Revista Racional Ei Você tá ligado? Tô passando mal Tomeirinha fechou E continuam chorando O povo todo sabe O quanto você tomava É obrigado Nos faz Na orientação Pulsionaram na cabeça E no coração Todo brasileiro Que é muito Desculpa E agora Eu estou Em cima do trio E olha A quantidade De carro e moto Que já chegaram E agora Eu estou aqui Dando mais uma passada Aqui E aí, galera Beleza? É Bolsonaro Muito caos chegando ainda Viu, gente Vamos na moto Daqui a pouco Nós vamos sair Gente É ótima Lembrando, gente Que aqui Já é Prado Olha ela aí Pasquale Então aqui já é Prado Olha ela Olha a menina Então, gente Os carros Já estão aqui É em frente Pro Love Motel Aqui Daqui a pouco A gente vai sair E eu vou acompanhar Alô Bolsonaro Primeiro turno A galera que está vendo o carro Vai organizar Atenção aí Vamos organizar agora A saída Atenção Bicicleta Bota O carro Esse é o primeiro trio Que vai na frente A menina de bicicleta Essa é a menina Eu vou com as motos E depois Eu vou mostrar também A menina de bicicleta Fim Vem a moto 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 Não, 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 não. E agora os carros Os carros agora Já vão entrar agora na fila Aqui está o café rural Tem um canal também Tem um canal Olha ela Muito caldo Os carros Já começaram A entrar na fila também Deixa eu encostar mais aqui nas motos E a placa de bem-vindos à cidade A gente observa Volta lá Vamos lá, vai o trio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente tem uma ponte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tem gente que tá entrando na caiata agora. Tem carro demais, né gente. Tem carro demais, né gente. Tem carro demais, né gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já passaram por alguns. As motos estão lá na frente. As pessoas chegando perto da praça. Estão atrás do trio. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Olha o Célio, Brasil. Olha o Brasil. Olha, gente. Vou mostrar agora um pouco dos carros. Olha lá, Dickson. E aí, gente. Beleza? Olha aí, galera. Dá um sorrinho aí, galera. Nossa, menino. Olha aí. Vamos criar um produto aqui. Os dogos. Fala aí, meninas. Aê, 22. É, 22. Vamos lá, gente. Mano, eu vou vir aqui com tudo. Segurar o celular. Vai se passar aqui. Mais de 40 minutos. E aí, menina. Olha, gente. E aí, beleza? Olha ela. Vai lá. Joga duro aí. Opa. Viu, gente? Nós começamos na divisa de Itamaraju com Prado. Fala, menina. E passamos. Oi, galera. Ei. Alô. Pessoal, aqui é Bolsonaro. É Bolsonaro. É, gente. Não tem como Bolsonaro não ganhar no primeiro suco. Não tem como. Vocês terão uma ideia aqui, hein? Olá, galera. Itamaraju aqui em Fez, viu, gente? Hoje nós tivemos pela manhã também uma carreata da oposição, mas eu nem sei como foi. E aqui é o Bar de Fátima de Itamaraju. Estamos no destino à rodoviária, à praça da rodoviária. Aqui é o Bar de Fátima e a gente está indo para o centro. Então tem muito carro. Vá lá. Vá, menina. Vá lá, gente. Vá, gente. Oi. Eu estou com bandeira, acenando, estou com verde e amarela. Vá, menina. É 22. É 22. Vá lá, galerinha. Oi. Fala, meu jovem. É 22 também. Aqui é um senhor, um idoso, mas está aqui, viu? Essa eleição vai ser diferente, viu, gente? Até os idosos que são isentos, eles estão fazendo questão de votar. E aí, no coração. Isso, primeiro turno. Olha lá, galera. Deu uma parada aqui. Vamos ver como é que está a fila. Tá boa. Olha lá, galera. Fala, meu jovem. Tem mais uma parada aqui. Eu acho, gente, que o trio já está na praça, viu? Depois eu vou mostrar para vocês como é que está a praça. A praça está loucada, certamente. Olha, galera. Aê. É criança, adulta, jovem, idoso. Olha, malaquias. Aê. Vou dar umas paradinhas aqui, mas é rápida. Olha, menina. Eu acho que o pessoal já chegou na praça, viu? Então a praça vai ser de encerramento. Ainda tem muito carro para passar aqui. E eu vou ver se eu mostro. Aê. Aê. Viu, gente? Deu uma pausazinha aqui. Fala, meu amigo. Deu uma pausazinha aqui porque deu uma congestionada aqui. Lembrando que eu continuo aqui no bairro de Fátima na avenida Getúlio Vargas. E já estamos perto da praça da rodoviária. Onde é o nosso destino final. Voltei. Olha lá, galera. Olha lá. Aqui, gente. Olha lá, gente. Olha ela. Meloesa. E você, menina? É Bolsonaro, não é? Bolsonaro. Bolsonaro, mentira. Aí. Já gravou, hein? Vamos lá, gente. Voltei. Ainda tem muito carro, viu, gente? Como eu disse, tem mais carro do que moto. Tem mais. Ainda tem motociclista aqui. Vamos lá, meu amigo. É muito raro. Olha, Neide. Esse senhor que passou aqui é pastor. Pastor da Batista. Aqui tem amigos. Colegas. Olha lá, menina. Olha lá, barulhinho. Olha. Olha, meninas. É carro demais, viu, gente? Oi. É carro demais. Eu vou ter que ir. Opa. Eu vou ter que ir. Para a praça. Fala, menina. É 22. Com certeza. Com certeza. É 22. É 22. É 22. Mais uma parada aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Carro demais, gente. Vamos, meu amigo. Família Neve. Oi. Oi. Meu Deus. Meu Deus. Eu disse, vai. De uma etapa vocês vão perder. É labada pra não esquecer. Se prepara pra vocês sofrerem. É Bolsonaro, meu povo. Eu tô fechado de novo. Mas sem labada é isso. O opcionar tem um barado. Tentei só não esquece. Eu te falei. Vamos de jumentinho. Olha lá, meu jovem. Vamos entrar de novo. Tá. Olha lá, gente. Mostra aqui esse carro com essas bandeiras aqui. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, cara, com madeira. Olha ela. Vai, galera. Vai, galera. Não tem como não ser, viu, gente. Não tem como não ser o primeiro turno, viu. Vai, galera. Vai, menina. O povo sorridente, feliz. O pessoal aqui não tem vergonha de dizer que é 22, não, viu, gente. Aê. Sim, é muito carinho, viu. Não tem como não ser o primeiro turno. Opa. Olha, gente. Vou mostrar a galera agora, hein. E aí, meu jovem. Não tem como, viu, gente. Não tem como ser aqui. Não tem como ser o primeiro turno. É 22. É 22. É 22. É 22. Vamos lá, gente. Opa, um carro bonito aqui. Vamos lá, galera. Parou aqui. Vamos lá, senhor Ademir. Toca a buzina, doutor Ademir. Oi. Vai ter segunda-feira, vai passar raiva. Opa. Opa. Parou aqui. Vamos lá, meu corpo. Opa. E aí. Tem como pula pra cá e nada temo que correr. Vai pé, mas cê segura, eu tô com pena de você. Sai desse bar que ele tá pra afundar. Ô, preparo os guias que o bando vai envelhar. Ali vem outro trio. OADG, OADG. 22 da manhã. Aê, meu jovem. É 22 também aqui, ó. Ali vem outro trio. Deu mais uma parada aqui. OADG, 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 OADG. OADG, OADG, OADG. OADG, OADG, OADG. OADG, OADG, OADG. Vai galera, vai galera. É, carro demais, gente. Vá meninas. Vá gente, vamos lá gente. Opa, e aí galera. Carro alegórico aqui, ó. Beio de amarelo. Vamos lá, meu jovem. Vai meninas. Oi. O carro é vermelho, mas o coração é verde e amarelo. E amigo. Motociclista aqui ainda. Tô pra trás, né rapaz. Vamos motociclista. Vá meninas. Vá meninas. Vá galera. Opa. Opa. O capetão chegou. Então se cuida este novo padrão. Opa. 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 Meu Brasil tem que é outro, meu Brasil é inteligente Olha só quem tá chegando, é o capitão Olha a criaça do Bolsonaro aí Tavam juntos, presidente Música É muito longe! é caro de margem meu amigo oi seu Zé oi menino ae menina ae menina agora os caminhões oi galera um carro pequeno também olha oi galerinha olha oi galerinha oi 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 olha a gente já está aparecendo a festa da vitória vai galera olha a galera família bonita olha a galera vermelha vermelha e amarelo vamos mostrar aqui essa bandeira olha menina é é ainda vem muito carro Mas eu vou parar por aqui Vou para a praça agora O pessoal começou a chegar aqui Na praça 2 de julho Olha ela Olha quem está chegando aí Essa galera bonita A família linda Vamos para lá É o Bolsonaro na cabeça e no coração O vizidor dele É o Brasil acima de tudo e Deus Acima de todos E o trio está aqui O Brasil acima de todos e Deus Acima de tudo porque sim Calvindo, calvindo E está ali, está ali, está ali O Brasil está ali, está ali Concentração aqui Oi, meu amigo Olha quem chegou E o Luísa também é vinte e dois Meu amigo Sil é vinte e dois Jaqueline é vinte e dois A família lutando pelos discípulos é vinte e dois Aqui não tem o nome do gênero Aqui não tem liberação às drogas Aqui é família Brasil Aqui é Bolsonaro Um beijo família linda É vinte e dois na cabeça e no coração As mulheres mais lindas estão com nós Usamos simpósio também É Bolsonaro na cabeça e no coração Bora comigo, meu irmãozinho Sucesso